Vamos cair no forrózinho? Essa música também tá no Pode Entrar, participação especialíssima dessa banda, que pra mim é uma das grandes revelações do forró nacional. Eu estou falando de Aviões do Forró. Toda hora vem um desejo Até a lua sabe o segredo de nós dois A lenda de um amor Um conto de paixão e prazer Fogo que me acende e me queima Essa loucura toda que eu só sinto com você Ainda sei de qual Seu conto, seu perfume, seu gelo Olha, faça valer a nossa história Nossos momentos bons de glória e paz O meu coração cheio de paixão Bate por você Preciso te dizer que eu Uh, 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 tá bonitinho O meu coração cheio de paixão Bate por você Preciso te dizer que eu Eu te amo Vocês estão demais, vocês estão demais Uh, 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 tá bonitinho Toda hora vem um desejo Até a lua sabe o segredo de nós dois Uma lenda de um amor Um prazer Fogo que me acende e me queima Essa loucura toda que eu só sinto com você Ainda sei de qual Seu gosto, seu gemido, seu cheiro Olha, olha, faça valer a nossa história Nossos momentos bons de glória e paz De sintonia e paz De sintonia e desejo Diz O meu coração cheio de paixão Bate por você Preciso te dizer que eu Te amo Uh, 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 tá bonitinho O meu coração cheio de paixão Bate por você Preciso te dizer que eu Te amo Uh, 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 tá bonitinho O meu coração cheio de paixão Bate por você Preciso te dizer que eu Te amo O meu coração cheio de paixão Bate por você Preciso te dizer que eu Bem forte Bem forte Te amo Uh, 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 aviões do Fafu Uh, uh, força boa Eita, coisa boa minha gente